Rádio Plug nas ruas da cidade, nós estamos aqui na localidade Bela Vista, próximo ao Rio Abaixinho, Botiaturva. Aqui era conhecida como a antiga Estrada da Lapa, hoje Estrada dos Tropeiros. E a população aqui reivindica a questão de saúde pública acima de tudo. Já foi feita a reivindicação quanto à questão da pavimentação nesse trecho, e que já chegou ao conhecimento do prefeito do município de Araucária, que inclusive esteve aqui no final do seu último mandato, e ele se prontificou que seria colocado dentro de um processo legal licitatório, inclusive já foi feita uma pré-análise do solo, demarcações já nessa via, como foi realizado, mas há um processo legal até que aconteça aí dentro da legalidade para que a empresa ganhadora dessa licitação possa depois na continuidade realizar essa pavimentação. Só que o problema, acima de tudo, da população aqui é a questão do pó, e o grande tráfego de caminhões nessa via. E esses caminhões em alta velocidade, inclusive, muitas vezes quase já ocasionando graves acidentes, lamentavelmente, e acima de tudo, a população tende que ficar enclausurada, não podendo abrir suas janelas, portas, as senhoras deixaram uma roupa de repente para pegar um sol, algo comum no dia a dia. E, lamentavelmente, esse se torna um grande problema, porque esses caminhões, caminhões pesados, eles fazem o desvio por esta via de uma forma quase que frequente. E, lamentavelmente, isso vem trazendo um grande problema, principalmente por quê? Porque uma única vez foi feita aí a molhagem de toda essa via através de caminhões pipa. E o povo aqui está reivindicando que o poder público possa intervir nesse sentido, quanto a essas empresas proprietárias desses caminhões, para que haja uma forma mais regular que se faça a molhagem através desses caminhões aqui nesta via, para que o povo, assim, possa, então, ter uma saúde, acima de tudo, uma saúde pública mais digna. Porque há muitas crianças, há muitas pessoas de idade, e a principal reivindicação, então, é essa, para que haja essa conscientização, essa intervenção do poder público, para que essas empresas possam se prontificar e molhar com mais frequência esta via aqui. É isso, Eliane? É isso mesmo. A gente está reivindicando, né, a questão da nossa estrada aqui, a poeira. A gente não pode abrir a casa, né, é uma poeira muito grande, os caminhões descem em velocidade muito alta, né, e apresentando até perigos para nós, para nossas famílias, porque aqui na minha casa, uma vez, já entrou até uma tombeira que desceu em alta velocidade, quebrou o caminhão e perdeu a direção e entrou na minha casa. Então, a gente está reivindicando aqui essa questão, né, que além da poeira, né, que mole a estrada para a gente, e também a questão da segurança, porque a velocidade que os caminhões e os carros passam por aqui é muito grande, né, e a gente tem muito medo de acontecer algum acidente ainda aqui na nossa localidade. E o lamentável que devido a esta situação, principalmente nesse período de poucas chuvas, né, há muitas pessoas de idade também, crianças, e lamentavelmente tem que ficar enclausuradas dentro de suas casas. Exatamente, eu tenho meu pai que está com 85 anos aqui, minha mãe 81, então a gente tem que deixar a casa fechada, né, e é complicado nessa época do ano, como você falou, a questão das chuvas, né, não está chovendo, a poeira é grande, tem que ficar com a casa fechada, ele já tem alguns problemas de saúde, então está muito difícil, a gente está pedindo socorro, porque não conseguimos mais viver nessa poeira, nessa situação que a gente está vivendo aqui, Dinei. E o principal apelo nesse momento, porque nós sabemos que há toda uma questão de um trâmite legal, até que essa empresa venha ganhar essa licitação e realizar a pavimentação dessa via, isso requer a demanda de algum tempo. Então, nesse momento, o que seria é um apelo da comunidade, junto ao Poder Municipal, para que possa intervir neste sentido, junto a essas empresas, para que façam aí com mais frequência, então, a molhagem dessa via, e assim, amenizar um pouco essa situação, né, Eliana? Exatamente, a gente sabe que a via é pública, que todos podem passar, mas o que a gente pede é, sim, que eles tenham um pouco de respeito, que passem devagar, porque você passando devagar, não vai levantar tanta poeira, né, e até evita acidentes aqui na nossa região. Então, é isso que a gente está pedindo, né, encarecidamente, essa situação, que molhem para nós a estrada, até que saia o asfalto, a gente sabe que vai sair o asfalto, o prefeito veio até aqui, a nossa região, conversou com a gente, já foi feita a medição aqui, para ser feito o asfalto, já foi feito o estudo do solo também, a gente sabe que tem trâmites legais, né, para acontecer essa pavimentação, mas até acontecer, a gente está sofrendo muito, e a gente está pedindo socorro nessa situação, Ednê. Ok, então, está aí o apelo da comunidade, vocês podem observar, tem vários moradores que estão aqui conosco, que se reuniram, nesse mesmo intuito, nessa mesma reivindicação, e nós, é claro, contamos aí com a sensibilidade do poder público, através da Prefeitura do município de Araucária, para que possa intervir por esses moradores, até que aconteça dentro da legalidade, a pavimentação desta via, e possam, então, fazer a molhagem com mais frequência dessa via. Rádio Plug, Ednei Quicote, Vilton Santos, nas ruas da cidade, sempre junto com o povo.